Escola de Referência Cônigo Olímpico Torres Gestora Núbia Uenia Rocha Armamed Banda de Percussão Sinfônica Roger Cristiano Lourenço da Silva Regente José Edson da Silva Fundada em 10 de 2 de 2011 Na cidade de Tuparetama, Pernambuco Viu? Banda de Percussão da Escola Cônigo Olímpico Torres Da cidade de Tuparetama Em julgamento Banda de Percussão Banda de Percussão Banda de Percussão Banda de Percussão Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Convidamos o maestro para receber o certificado de participação, troféu e medalha das mãos da senhora Maria do Socorro Amaral, gestora da GRE. Tchau, tchau. E o show não para.